Naquela região ali nós temos algumas situações até um pouco atípicas agora, nesse momento, porque nós estamos fazendo a obra lá em cima no Country Club, é a nossa maior bacia de contenção que Porto Alegre vai ter, em torno de 37 mil metros cúbicos, ela vai armazenar 37 milhões de litros, e a bacia de amortecimento ela é para, enfim, acumular água e ir soltando de maneira conta gotas. Nesse momento que a gente está em fase de obra, fizemos a supressão vegetal, estamos trabalhando em cavar e fazer a bacia, a gente está com uma seção muito livre lá, um espaço muito aberto para que a água escoe com velocidade, é isso que tem acontecido. Então ela chega da Andaraí para frente, onde o arroio é confinado, ele fica em galeria, e é tanta água que ele acaba, então, alagando, acaba represando a água porque ela não entra na rede, ou até mesmo estourando em alguns pontos, que é o que vem ocorrendo. É porque nós estamos com essa situação atípica aí, e o que deve, essa obra deve ocorrer por pelo menos 12 meses. A previsão é 18 meses, mas a gente espera muito concluir em 12 meses. Então, obviamente, também nós temos as casas de bombas que, por um momento, 22 das 23 casas de bombas não funcionaram por falta de energia elétrica, praticamente toda a cidade faltou bolsa. Então nós temos também alguns problemas aí, algumas situações que ajudam a ocasionar esse caos aí que a gente tem presenciado. Não, como é que eu vou entrar? Não, como é que eu vou entrar?